Oi galera, salve galera do canal, beleza? Mais um local abandonado aí pra vocês, uma casa noturna aqui em Salles Espero que vocês curtam o vídeo aí, se vocês ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Luana Falcon Red e no canal Danilo SDR7 Também, só ruínas Mais um local aí abandonado Tá eu e meu cunhado aqui do canal Danilo SDR7 Fazendo mais essa investigação aqui Aparentemente, dois banheiros Pelo jeito, era uma balada, hein? É uma balada, eu acho É, acho que era uma balada, a casa noturna Aqui galera, o projeto aqui, ó, era onde ficava a bilheteria Pra o pessoal pagar, sei lá É um tênis, ó um palco É um banheiro aí? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aí galera, local bem, bem abandonado mesmo, pelo jeito Ninguém nem tá utilizando aqui, porque não tem vestígios de pessoas aqui Mas aparentemente era uma balada mesmo, galera Uma casa noturna aí Bacana aqui, hein, galera Aqui é a saída, ó Saída com retorno só após as duas Aqui é o outro banheiro do outro lado Aqui galera, que pelo jeito que é um pano Cheiro horrível aqui, galera Cheiro tá horrível Você pode ver Era um palco, ó Bastante pichação É isso aí galera, finalizando aqui mais uma Tá bem abandonado mesmo, né? Nossa, mas tá bem precário lá dentro Tá bem precário lá dentro Que não temos medo Que não temos medo Que não temos medo